Na Semana Nacional de Redução de Desastres, o vereador Renato Antunes comunicou na tribuna que enviou um pedido de informação à Prefeitura do Recife. Ele quer saber a situação das áreas de risco e o que está sendo feito para reduzir os danos causados pela chuva. O porquê desse pedido de informação? Não se fala em desastre quando está com sol. Desastre só se fala depois que acontece o problema. E essa semana traz essa ideia de a gente não apenas conscientizar, mas buscar a solução, se antecipando com o principal intuito de prevenir o risco de vida. Nesse sentido, a gente pede que a Prefeitura nos forneça essa informação para que a gente possa dar publicidade. Eu tenho certeza que ela tem laudos, ela tem estudos técnicos, ela gasta com isso. Eu tenho certeza que ela vai ter recursos sendo implantado, empregado em todo o tempo para evitar aquilo que a gente chama que é mais importante, a preservação da vida. Então esse pedido de informação foi protocolado hoje. Pedimos para que a Prefeitura tenha a sensibilidade de respeitar a lei de acesso à informação e dê a esta casa uma resposta para que a gente possa também dar publicidade ao público, sobretudo aquelas pessoas que moram em costas e que precisam ter seu direito de vida garantido e preservado. Música 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 Música